Clima de esperança aí nessa nova fase, né? Esperança, esperança. Esperança, esperança. Beleza. Double forçado. Oh, que beleza, Vexite. Que beleza. Tanto que tirou de arma ali, valeu demais. O problema é que tem duas galhara, uma Mac-10. E o Cacerato e o Art, né? Pelo dinheiro ali, só tá colete 1, velho. Carca... Ué. Beleza, Pocão. Beleza. Ah, mas é isso. Ué. É, spoiler do bem, né? Spoiler do bem. Ué, mas não aconteceu nada aqui, velho. Como assim? Tá sem ser quatro. Ó, 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 ó. Pra fazer a quarta kill. Beleza, professor. Quatro kills pra ele, hein? Mano, deu bom pra Fúria, rapaziada. Não quero dar muito spoilers. Porém, time tá organizadinho, tá ligado? Tem a essência da Fúria. Parece que tá mais adulto. Não sei explicar. Imagine só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes, lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo que eu tenho a solução para você. FPS GO é o aplicativo que leva o seu CS GO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, face it e, claro, não dá VAC. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2 o FPS GO será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGO.app, link na descrição. Começou! PURIA VERSUS GRAY ROUND. A FURIA VEM DE URI, CHELO, CASSIRATO ARTE, ELE, e o professor Tia Fallen é Brasil e o time da Greyhound vem de Seacuins e as vexite o perigosíssimo Alistar aí então cara o Brasil não gostou dessa anciente aí pensei até que tinha caído a live quando eu avisei o mapa foi foi uma chuva de F aí momentos e que eles não estão muito bem né momento épico aqui a Pocão arte e fala em um 2x4 né tá bom tá bom tá bom plantou a bomba né tava em 2x4 plantou a C4 cara no outro jogo aí também né o pessoal se comprimentando ali da monte beleza Tielo Beleza 3x4 a C4 tá vai passando tempo tem kit ali né no Inzy no vexite foi só ai ai tá defusando direto ficou difícil tá defusado valeu 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 que beleza hein tá fé né clima de clima de esperança aí nessa nova fase né Esperança Tielo material mandando bem Beleza double forçado o que beleza vexite que beleza tanto que tirou de arma ali valeu demais né cara começa 4x2 começa até um pouco né parecido com o jogo ali da monte e da imperial no sentido de fazer bons primeiros rounds mas não ganhar porém deixar a economia ali meio que fragilizada né do outro time agora já vem para o 2x1 velho eles também vou ter que forçar de volta aqui né dá para vir o 3 aqui dá para virar aí o arte o cachorro do arte ali esperando na smoke um forçado um bom forçado aí do time da Greyhound também né tem scout tem a K famas tá perigoso Fallen já chega o Tielo também todo mundo cobrado você tava perigoso olha o que a olha o que a fúria faz porra o cacerato deu uma parceladinha nossa tá ótimo tá ótimo tá ótimo beleza vamos dois a dois um de HP no Tielo velho um de HP no Tielo dois a dois tudo igual agora é o é o eco rolou essa preocupação de calma galera não tá ganho os caras estão zicando lá na transmissão vamos com calma mano o que rola direto é e aqui já foi ele minha vou pagar a linha Nossa aí rola viu isso aí rola direto então vocês mesmo se zicando é isso sim aqui para pagar a linha então estão ganhando né quando estão perdendo vocês estão acredita acredita que dá é que aí quando tá perdendo é acredito mas eu vou pagar a linha virou um sinônimo de eu quero perder o lado entendeu entendeu um ospando 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 alistar com 3 de HP cara vai só de usp cara vai só de usp aí Greyhound porque beleza cacerato é dois caras de usp contra dois caras de AK pegar velho é só não tomar e o cara será meu Deus meu Deus beleza tem chance de eu estar mais na frente que vocês pode gente eu já já como é bom ter esse cara vivo mano cara já tão confuso né é cara vai ser fake eu dou fake ali com o cacerato lá no bombear Olá então é a smoke muito bem utilizada flecha aí tinha pouco utilitária mas o que tinha fez valer beleza Tchelo já leva a primeira aqui ó Beleza arte que beleza Yuri 4x2 acredita vexite você é bom tá ligado velho acredita no seu potencial cacerato bem jogado esse round hein mano muito legal velho a mente o chelo ali né fez aqui do round ó duas a W hein se a zeda ali na pé ainda tem a volta do cacerato na área uma Eagle ali na na mão do vexite ele já deu um HS varado no Yuri Nossa vexite não sei quem site com as utilitárias borate ai acertou Nossa Ué o Yuri tem que abrir beleza Yuri beleza só tá complicado né ó ó ó ó é agora é meu Deus beleza entrega tem tempo não tem tempo tá girando vai voltar cara é um vai não vai vai embora cacerato vai embora o cacerato passou foi embora 13 segundos o arte tá ali de olho vai ficar difícil para o cacerato passar erro tiro sete segundos o ciclo pega aqui vai guardar a W pelo menos um round um round com um round caótico né mano ali a gente sempre fala o rolê de perder eco você faz algumas coisas certas e pode ser que o adversário te deu uma bala isso não dá para controlar e foi o que aconteceu velho 4x4 bem o chelo é o chelo melhor jogador de CZ do mundo né velho é brincadeira não é uma brincadeira beleza cacerato ele aqueceu agora esse é o cacerato tá bom né o taquinho falou que tá um pouco mais TR então eu quero 9 né 9 o pistol esse round é grande é verdade beleza Tielo mas de novo né o vexite aí começando a entrar no bolso do Tielo arte já pega 10 a Kill nessa distância é a five seven eu acho que ela é dura nessa distância mas é boa 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 na mão de profissional é complicado complicado esse round aqui dá o rap para nós né Pocão exato mano viu mano perfeito aí não tem como cacerato já escutou esse scope já fechou o ângulo só vai esperar o cano vai aparecer e aí 6x4 agora achei legal na hora de passar a decisão aqui né o FURIA fez um split para B pela liga no no round passado velho é meio raro você vai vai só de USP hein Grey Round é brincadeira hein vai só de USP olha lá faz faz só de USP o Falenzão já vem plantar ele cacerato e arte 12 monte 8 imperial 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 que que virou o jogo 8 de TR de CT ainda não não chegou velho 7x4 presente ó o arte aí velho lá vem lá vem vem a molotov o arte tá ó ué nossa ele tava ele tava dentro da que massa mas olha Yuri já conseguiu a primeira aqui ó o vexite caramba vexite você cara que 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 você tem esse time vexite por que que você tá nesse time vai para outro time cara eu não joguei que eu tenho esse bicho aí não ele é muito bom tá aqui ele é muito bom tem vexite apocão que ela esse tal falando por aí né e olha olha Gelo Olha Gelo Olha Gelo cara olha Gelo eu sei se isso daí se isso daí não é para tiltar velho 7 a 5 olha o professor Olha professor agora o alistar morreu gritou muito, né, com a jogada do Vexite, mas o Alistar não tá jogando nada, né, tá tendo que gritar ali para a jogada dos outros, velho. E aí é só o Cico, cara, você olha ali até, né, o Cico e o INS estão uma tante de leve, mas olha o Liás e o Alistar, tá ligado, velho? Oito a cinco, olha, esse só, eu não entendo esse soft aí desse mapa, mas tá aí, velho. A arte, a arte acaba caindo, vai só de pistola, cara. Oh, olê, olê, é o balé, é o balé da Fúria aí, ó. Ah, agora a gente percebe a sequência que o Fale usou, né, primeiro round na A, perderam, segundo round na A, ganharam, terceiro round, fake A e foi B. Nove a cinco, ô Taquinho, você que é um solo bombe de qualidade, peraí, peraí, que ele, o Vexite, o Vexite decidiu que ele vai, ó, Fale, hein, ai, nossa, tentou o Flick, não dá mais tempo, não dá mais tempo, não dá, não dá, não dá, não dá nem a pau. Olha aí, ó, nove a cinco, mas já tamo ali no pistol do segundo tempo aí de Fúria 9, Greyhound 6. O Jacaré ainda no clutch aqui, 3x2, né? Beleza, Cacerato, que isso? Yuri contra Alistar. Alistar, Fede, 4 kills pra ele? Ó, a gente conversou sobre a importância da melhor de um, né, se você ganhar a melhor de um, você tem duas chances de classificar. Perdeu a melhor de um, você já tá... Já tem duas MDTs que não pode perder. Deixa eu ver isso, velho. Vexite, cara, para com isso, Vexite, sério mesmo, cara, tem gente do seu time que tá matando dois, cara, você vai matar 20, isso aí é falta de educação até, velho. O problema é que tem duas galhar, uma MAC-10, e o Cacerato e o Arte, né, pelo dinheiro ali, só tá com o Leti 1, velho. Cai com a Cacer... Ué, beleza, Pocão, beleza! Ah, mas é isso. Ué, é, spoiler do bem, né? Spoiler do bem. Ué, mas não aconteceu nada aqui, velho. Como assim? Tá sem ser 4. Ó, 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 pra fazer a quarta kill. Beleza, professor, 4 kills pra ele, hein? Agora é fé, fé que não vai mais... Vambora. 10 fúria, 9 greyhound. A fúria precisa desse round aqui, a fúria precisa. Caiu o Arte. Nossa, o Cacerato não vai conseguir fugir, o Vexite foi buscar ele lá na base. Mais uma kill, o Vexite vai chegar em 30 kills, o Vexite. O Yuri consegue aqui a kill. O problema é que, olha a economia, né, olha a economia da fúria. Esse pô, olha aí. Nossa! Nossa! Vou te falar que o Chuck, coach da 001 Nation, que todo mundo conhece aí, vocês, mais do que eu até, o Chuck levava alguns maus reservas na mala dele, pra caso algum jogador quebrasse, ele sabia, né, quais maus a gente usava, e ele levava alguns, assim, que ele tinha reserva. Vai falando! É uma ótima ideia. Vai falando, vai falando, vai falando mais, fala mais, conta um pouco mais dessa história. Beleza! Beleza, Taquinho! Que beleza, hein? É, eu enxergo esse bomb assim, velho. Cacerato. Beleza, Tchelo. Mais uma. Nossa, não deu dano, parecia que ele tinha dado bastante dano. Olha HP, olha HP. Oh, que ruim isso. Opa! Falando X1, 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 X1. Ai! Nossa, valeu, velho. 11 a 11. Aqui, pega, pega esse round, hein? Tchelo, cara, essa posição de MP, foda-se, é doída, viu, Tchelo? É doída, velho. Você encurta aí. O Alistar. Que isso, Alistar? Fexite levou, fala, Yuri devolve. Beleza, beleza. Um por um, já fez. Olha que smoke legal, hein? Que legal, Apocão. Agora é essa? Isso, round ainda, mas pelo menos temos... Ai, Cacerato. Newbie erra. Esse cara tem que errar agora. Tá. 3x3. Vai ter que ir, rapaziada. Toma, toma. Olha o Newbie errando aí, ó. Procurando, né, se adiantar o CT, o CT que tem que ir, velho. Sim. Deus ajuda nessas horas aí. Não tem kit. Foi, foi. Que beleza. Dá, dá. Dá. Deus ajuda, eu tô falando. Porra, Apocão. Tá, porra. Dá pra defusar agora. Se começar a defusar agora, aí, velho. Que beleza, cara. Olha. Vai passando tempo, velho. São 40 segundos. É um fake, né? Eles vão fazer esse fake Bombe B. Opa, opa. Beleza, Vexite. Ó, ó, ó. Legal. É o cacerato, velho. É o cacerato, velho. Vamos. Alistar. Pode guardar essa W, velho. 14. Aqui, papagalinha. É sério? Já? Ó, vai perder. Vai perder a W. Tá aí. 14x11. O cara tá aí, ó. É quinho. Tá legal. Beleza. Ó, e começando, né? Ser muito mais agressivo, né? Olha aí o Cielo. 4x2. Cacerato. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Ele tem o sentido, né? De aranha. E agora que a gente foi mais agressivo, o round também veio com uma tranquilidade maior. Lá vem. Beleza. 15x11. GG ou OT. É, então. Não, é que tem gente aí, né? Que veio achando que ia ser passeio, né? Eu, no caso. Eu. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É isso aí que você queria, não é não, Apocão? É isso, Gal. E é esse homem que eu queria ali, velho. Eu acho que essa é a posição perfeita pro Yuri, Apocão. Ó, 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 ó. Ó, ó. Presente, professor. Aqui foi. 5x2, rapaziada. Tá aí, Fúria. Ó, Tchelo Coladinho. Beleza, Tchelo. E acabou. 16x11. Estreia aí da Fúria com vitória. Olha aí, ó. Falem, abraço, Guerri. Guerri, abraço, falem. Aí, aquele clima gostoso. Aquela descontração. Veja lá. Vamos. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho